Pare de beber A mulher que você ama está com outro e vive em paz Você tá tomando método, uma mulher que não te quer mais Escuta o meu conselho e sai desta vida que eu amo A mulher que você ama já deu pra outro o coração Pare de beber, senão você vai morrer Pare de beber, senão você vai morrer Ela te abandonou, foi morar com outro e está feliz Você é o rei com o migrão, ela não te ama, ela não te quis Escuta o meu conselho e sai desta vida que eu amo A mulher que você ama já deu pra outro o coração Eita mulherzinha danada A mulher que você ama já deu pra outro o coração A mulher que você ama já deu pra outro o coração A mulher que você ama já deu pra outro o coração